Pela chave B, o primeiro jogo da noite foi entre Caldense versus Juventude. A Caldense fortaleceu o time com novas contratações e o Juventude montou um time forte em busca do título. Caldense se mostrando mais na partida, chegando com um perigo para o time adversário. Já o Juventude aproveitando alguns erros da Caldense e tentando finalizar jogadas. Quem abriu o placar da noite foi o Juventude, aos 10 minutos de jogo com o Marquinho. E logo em seguida, aos 12 minutos, mais um gol do Juventude, desta vez com o Wallace. Caldense reage e Matheus Ribeiro capricha no lance e faz o primeiro da Caldense. A gente estava perdendo, tentando, 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 até que eu entrei e consegui fazer o gol. Feliz, importante, para a gente continuar no campeonato bem aí. Final de primeiro tempo. Dois para o Juventude e um para a Caldense. Segundo tempo. Caldense chega com tudo e Evandro Luiz marca mais um gol aos dois minutos. Em seguida, Ivan Sander não perde a chance e faz mais um para a Caldense. Leandro Júnior também contribuiu na noite e somou mais um para a Alve Verde. Juventude tenta recuperar, mas o que consegue é um gol contra. E bem no finalzinho, na marca dos 20 minutos, mais um para a Caldense. Muito feliz, o jogo foi muito difícil, né? O time deles é bem preparado, mas é importante começar com a vitória. Bora continuar aí nessa pegada aí durante o campeonato. Continuar na pegada, o grupo é muito difícil, a gente vai continuar essa pegada para o Clasticar. Final de partida. Cinco para a Caldense e três para o Juventude. O time nosso começou muito bem, né? A gente saiu com dois a zero, mas a gente constilou. Aí o time deles veio para cima, mas nosso time está bem e eu acho que dá para crescer ainda. Por mais que nós perdemos, acho que dá para chegar ainda. Foi um bom jogo, um jogo difícil, né? A gente estava ganhando até o primeiro tempo, mas nosso time cansou um pouco. Mas é assim mesmo, o futebol de salão é muito dinâmico. Se qualquer vacilo, transforma em gol. Mas acho que foi um bom resultado, foi um ótimo resultado para nós. O time está começando um trabalho agora, fizemos dois treinos só, então teve ótimo.